TÍTULO 2 O MOTIVO PARA O PACTO COM O DEMÔNIO Se examinarmos esse compromisso com o demônio como se fosse o caso clínico de um neurótico, nosso interesse se voltará em primeira instância para a questão de sua motivação, que naturalmente está intimamente vinculada à sua causa excitante. Por que alguém assina um compromisso com o demônio? Fausto é verdade, indagou desdenhosamente. Was wustidu armer teufel jeben, ou seja, o que tens a dar, pobre diabo. Mas ele estava errado. Em troca de uma alma imortal, o demônio tem muitas coisas a oferecer, que são altamente prezadas pelos homens, riqueza, segurança quanto ao perigo, poder sobre a humanidade e as forças da natureza, até mesmo artes mágicas. E acima de tudo mais, o gozo, o gozo de mulheres belas. Esses serviços desempenhados ou empreendimentos efetuados pelo demônio são geralmente mencionados de modo específico no acordo que com ele é feito. Qual então foi o motivo que induziu Christoph Heisman a fazer o seu pacto? De modo bastante curioso, não foi nenhum desses desejos muito naturais. Para deixar o assunto, além de qualquer dúvida, há apenas que ler as breves observações apostas pelo pintor, as suas ilustrações das aparições do demônio. Por exemplo, a legenda da terceira visão diz, Na terceira ocasião, dentro de um ano e meio, ele me apareceu sob essa forma abominável, em sua mão, um livro que estava cheio de magia e artes negras. Mas, da legenda aposta a uma aparição posterior, ficamos sabendo que o diabo censurou-o violentamente por haver queimado seu livro anteriormente mencionado e ameaçou decepá-lo se não o devolvesse. Em sua quarta aparição, o demônio mostrou-lhe um grande saco amarelo de dinheiro. É um grande ducado e prometeu dar-lhe tantos deles quanto ele quisesse em qualquer ocasião. Mas o pintor pode gabar-se de que nada aceitou dessa espécie. Noutra ocasião, o demônio pediu-lhe para voltar-se para o gozo e a diversão. Mas o pintor observa que, abre aspas, isso em verdade veio a ocorrer por seu desejo. Mas eu não continuei por mais que três dias e logo após fui novamente liberado, fecha aspas, visto ter rejeitado as artes mágicas, o dinheiro e os prazeres quando lhe foram oferecidos pelo demônio e tampouco os tornado condições do pacto. Fica realmente imperativo saber o que o pintor, de fato, queria do diabo. Quando assinou um compromisso com ele, algum motivo ele deve ter tido para seus tratos com o demônio. Também sobre esse ponto, o Trophaeum nos proporciona informações fidedignas. Ele ficar abatido, era incapaz ou não tinha disposição de trabalhar adequadamente e estava preocupado sobre como ganhar a vida. Isso equivale a dizer que sofria de depressão melancólica com uma inibição em seu trabalho e temores justificados quanto ao seu futuro. Podemos ver que estamos tratando realmente com um caso clínico. Ficamos sabendo? Também a causa excitante da doença que o próprio pintor na legenda a um de seus retratos do diabo chama realmente de melancolia. que eu procurasse diversão e banisse a melancolia. A primeira de nossas três fontes de informação. A carta de apresentação do paroco da aldeia fala, é verdade apenas, no estado de depressão. Mas a segunda fonte, o relatório do Abade Francisco, conta-nos também a causa desse desalento ou depressão. E no prefácio do compilador são usadas as mesmas palavras, embora em ordem inversa. Seu pai, portanto, falecera e, em consequência, ele havia caído em um estado de melancolia. Após o que o demônio se aproximara dele, ele perguntara por que estava tão abatido e triste e prometera auxiliá-lo de todas as maneiras e dar-lhe apoio. Temos aqui, portanto, uma pessoa que assinou um compromisso com o diabo a fim de ser libertado de um estado de depressão. Um motivo excelente, indubitavelmente, como concordará quem quer que possa ter um senso compreensivo dos tormentos de tal estado e que saiba bem quão poucos remédios podem fazer para aliviar essa enfermidade. Entretanto, ninguém que tenha acompanhado a história até aqui seria capaz de adivinhar qual foi realmente o fraseado desse compromisso, ou melhor, desses dois compromissos com o demônio. Esses compromissos nos trazem duas grandes surpresas. Em primeiro lugar, não mencionam nenhuma promessa feita pelo demônio, em troca de cuja efetivação o pintor comprometa a sua felicidade eterna, mas apenas uma exigência efetuada pelo diabo que o pintor deve satisfazer. Impressiona-nos como inteiramente lógico e absurdo que esse homem deva entregar sua alma não por algo que deva conseguir do demônio, mas por algo que tem de fazer para este. A promessa feita pelo pintor, porém, parece ainda mais estranha. O primeiro, Simgrafa, compromisso redigido à tinta, diz o seguinte... O segundo escrito com sangue, diz ano 1669, Christophe, heisman, ich, vers, kreibe, mit, dizen ou deisen, satan, ich, sein, lei, beignere, sochan, sun, sein, und in, Todo o nosso espanto se desfaz contudo se lermos o texto dos compromissos no sentido de que aquilo que é representado neles diz como uma exigência feita pelo demônio é, pelo contrário, um serviço por ele desempenhado, quer dizer, trata-se de um pedido feito pelo pintor. O pacto incompreensível teria, nesse caso, um significado direto e poderia ser, assim, parafraseado O demônio compromete-se a substituir o pai perdido pelo pintor durante nove anos. Ao final desse tempo, o pintor se torna propriedade em corpo e alma do demônio como era o costume usual em tais barganhas. A sequência de pensamento que motivou o pintor a fazer o pacto parece ter sido esta. A morte do pai o fizera perder sua disposição de ânimo e capacidade de trabalhar. Se pudesse conseguir um substituto paterno, poderia esperar reconquistar o que perderá. Um homem que caiu em melancolia por causa da morte do pai deve realmente ter gostado muito dele. Se assim foi, no entanto, é muito estranho que esse homem tenha tido a ideia de aceitar o demônio como substituto do pai que amara.